Olá, voltamos com as informações do governo federal. Os detalhes das ações que serão realizadas no próximo sábado, dia de mobilização nacional para o combate ao Aedes aegypti, foram divulgados agora há pouco pelo ministro da Defesa, Aldo Rebelo. O repórter Ricardo Carandina, ao vivo, tem as informações. Olá, Carandina. Bem, Daniel, os 220 mil militares que no próximo sábado vão participar da campanha contra o Aedes aegypti vão atuar principalmente em cidades onde existem unidades militares e também onde há registro de muitos casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue, febre chikungunya e também o vírus zika. De acordo com o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, esta é a segunda fase de uma grande campanha de mobilização. Segundo ele, os militares já estão atuando no combate ao mosquito. Temos um efetivo das Forças Armadas em atuação direta no combate ao mosquito. Isso tem sido feito dentro das próprias instalações militares e isso tem feito também conforme requisição de prefeituras, de governos estaduais e do Ministério da Saúde. Porque para a ação direta na aplicação de produtos químicos para o combate ao mosquito, nós precisamos que essas pessoas sejam treinadas, porque são produtos tóxicos, podem ser alérgicos para determinadas pessoas, Então, esses servidores, esses militares têm que ser treinados. A dosagem também, porque se você aplicar a dosagem errada, você não atinge o objetivo, nem mata a larva, nem o mosquito, e muitas vezes leva a que o mosquito passe a criar resistência ao inseticida. Então, isso tudo exige treinamento. Nós temos já uma parte desse efetivo treinado e já atuando e trabalhando, e nós estamos treinando mais 50 mil homens para essa finalidade. Em busca de uma vacina contra o vírus Zika, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, anunciou nesta quinta-feira uma parceria entre Brasil e Estados Unidos. Paola De Horte. O governo brasileiro assinou hoje acordo com a Universidade do Texas para o desenvolvimento de uma vacina contra o Zika vírus, que, segundo o Ministério da Saúde, é o responsável pelo recente surto de microcefalia no país. O Ministério da Saúde vai investir 1 milhão e 900 mil dólares na parceria da Universidade com o Instituto Evandro Chagas, que pode levar ao desenvolvimento de uma vacina no prazo de um a dois anos. Após esse prazo, a vacina será conduzida para testes. A Universidade do Texas foi escolhida por ser considerada o centro mundial mais especializado em pesquisas com arbovírus. O estudo será conduzido por pesquisadores do Instituto Evandro Chagas, que irão aos Estados Unidos para trabalhar na pesquisa. Aproximadamente dentro de um ano, nós poderemos ter a vacina desenvolvida, não é a vacina para ser aplicada, em torno de um ano, podendo ser menos. Aí, depois de desenvolvida a vacina, vem os testes, vem os ensaios clínicos e a produção da vacina para poder, então, ser comercializada e aplicada. A balança comercial registrou superávit de 1 bilhão e 162 milhões de dólares na primeira semana de fevereiro. Os dados foram divulgados esta tarde pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Esse montante é a diferença entre o total de exportações e importações feitas pelo Brasil nos primeiros cinco dias deste mês. No período, o país vendeu 3 bilhões e 604 milhões de dólares em mercadorias para o exterior e comprou o equivalente a 2 bilhões e 442 milhões de dólares. No ano, o saldo da balança comercial é positivo em 2 bilhões e 84 milhões de dólares. O vazamento causado por um rompimento pontual no canal do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco em Cabrobó, Pernambuco, já está controlado. O incidente aconteceu no último sábado. A repórter Lona Karen tem as informações. Segundo o Ministério da Integração Nacional, por ter sido um acontecimento pontual, o vazamento não vai causar impacto no cronograma de obras do projeto São Francisco. O rompimento ocorreu no canal de transição, que recebe água do Aqueduto Mari, localizado entre os reservatórios de Tucutu e Terra Nova. O consórcio responsável pelo trecho está fazendo a limpeza do canal para começar a fazer os reparos. As medidas não vão trazer custos extras para o governo federal. Com 477 quilômetros de extensão, a transposição do Rio São Francisco vai levar água para 12 milhões de pessoas em 390 municípios nos estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Em entrevista exclusiva concedida hoje pela manhã para a TVNBR, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruzana Nias, falou sobre as ações do Ministério para combater o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. O ministério tem uma rede, que são as delegacias estaduais, que também estão sendo mobilizadas para fazer um trabalho pedagógico junto às agricultoras e agricultores familiares, junto às comunidades, os nossos parceiros, cooperativas. Estamos trabalhando também com o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que tem também as suas superintendências nos estados do Brasil, para que também essas superintendências do INCRA somem conosco, tanto no trabalho interno, nos espaços das delegacias e das superintendências, como nesse trabalho também externo, com os nossos interlocutores, com as agricultoras e agricultores familiares, nos assentamentos, nos acampamentos. E nós vamos continuar esse trabalho e no próximo sábado eu estarei o dia inteiro também em sintonia com outros ministros, enfrentando esse desafio que é fundamental para nós garantirmos a saúde da população brasileira, especialmente garantirmos a saúde e a integridade física, psíquica das nossas crianças que estão chegando. A entrevista exclusiva com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruz Ananias, você assiste na próxima segunda-feira, às 5 da tarde, no NBR Entrevista. Estas foram as informações do Governo Federal desta quinta-feira. Outras notícias você acompanha às 7h30 da noite no NBR Notícias. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.